Eu na presidência ano que vem, 23 toma aí Presidente do Rio de Janeiro, em cada esquina um puteiro Presidente do Rio de Janeiro, em cada esquina um puteiro Ela bota 22 hein, 22, 22, 22, 22, 22, 22 Vem novinha, 22, 22, 22, 22 Vota em mim, vai, vota em mim, 22, 22, 22, 22 Vai, vem novinha, vem novinha, 22, 22, 22, 22 Quero garantir teu voto hein Vou espalhar a xixi na cidade Um coffee bar em cada esquina Coffee shop, coffee shop, errei, mas pode ter bar também Vai ter bar no coffee shop Vou vender cerveja de maconha Pra que? Pra embrasar com mais novinha Vem novinha, vem pro coffee shop do pai, vem A senha 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 Transcrição e Legendas Pedro Negri